Faltou habilidade, então. Com a cabeça, às vezes é difícil pegar em cheio, né, Caioba? Calma. Nossa! O cara me... Nossa, ainda bem que o juizão aliviou, hein? G, 3, X, X, X... Nossa, marrecão! O cara está pedindo pra você virar a cabeça, porque a gravidade dela está afetando o satélite. Cara... Isso é Garrincha, cara. Isso aqui, ó. Isso é Garrincha. Olha lá. Isso é Garrincha, cara. Isso daí não é vovoquinha, não. João Félix. Isso aí não é molequinha.